O desemprego atingiu 14 milhões e 200 mil pessoas entre janeiro e março, segundo a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio do IBGE. É o pior resultado do mercado de trabalho na série trimestral, que começou a ser feita em 2012. O número de desempregados subiu 28% de um ano para cá. A taxa de desemprego vem subindo desde o final de 2014. Há um ano, 10,9% da população economicamente ativa estava sem trabalho. Agora, são 13,7% dos trabalhadores nessa situação. Brasil! Brasil! É quebra de recorde. 14 milhões de desempregados no Brasil. Isso é o que o IBGE somou, né? Eles podem ir em todas as cidades e tal, mas creio que eles não vão, assim, tomar aquele 100%, entendeu? Aquele 100%, tá ligado? Só aqueles 99%. Mas, por que isso ainda pode aumentar? Pensa na quantidade de estudantes que estão se formando nos ensinos médios, entendeu? Quantos aí que estão fazendo faculdade, que são financiados pelo FIES, essas coisas assim, né? Muitos pelo Enem, né? Não tem emprego, então faz faculdade e tal. Quando eles saem dessa faculdade, quando ele terminar o curso técnico ou alguma coisa e caem no mercado de trabalho. Pensa em quantos mais brasileiros estarão desempregados. O jovem, de 19 a 24 anos, 25, é o maior índice de desemprego que tem, em termos de idade. Porque, da maioria das vezes, os caras que têm 30, 40 anos já estão empregados, já há bastante tempo não afirma. Eles não vão sair. Ou a firma não quer mandar embora pelo tempo de casa que ele tem. Então, prefere manter esses aí e mandar embora aqueles que têm menos tempo na firma. Em cima disso aí, a quem a gente deve culpar? A gente bota na conta de quem? De quem a gente coloca na conta? É culpa da direita? É culpa da esquerda? É culpa de quem? Essa taxa de desemprego está subindo desde 2008. Por aí, eu perdi o site onde eu estava pesquisando isso aí. Eu perdi, não lembro mais qual. Você não pode confiar em muitos sites também não. Você tem que sempre comparar um com o outro e tal, essas coisas assim. Porque você não pode confiar. Você não pode ir no G1, no Folha de São Paulo. Você não pode confiar 100% nesses sites, que são meio complicados. Porque nem tudo que está na internet é verdade. As pessoas falam, se está na internet é verdade. Então, nem tudo é verdade, infelizmente. É uma ironia, uma frase irônica. Se está na internet é verdade. Em quem? Aí você imagina, qual foi o governo que foi implantado durante esses últimos 14 anos, 13 anos e alguns meses? Qual foi o governo que foi implantado? Isso mesmo, PT. Lula, as pessoas falam que o Lula facilitou as coisas para as pessoas. Facilitou, você pode fazer empréstimo, você pode comprar carro, pode comer comida, melboa, né? Você pode fazer viagem, pode comprar uma televisão, o que é isso, aquilo. Facilitou, abaixou o IPI, né? Abaixou a... Melhorou a questão de você comprar, você tirar da loja. Melhorou. Às vezes até mesmo com o nome sujo, dava um jeitinho e vale tirava da loja. Fazia cartão de crédito, conta em banco, essas coisas. Melhorou. Foi uma maravilha. Pobre que quer comprar, que quer ter as coisas, cresceu o olho. Caramba, o Lula fez isso, o Lula me ajudou e tal, não sei o que. Eu vou poder comprar, vou poder gastar e tal, e o salário mínimo dele era uma merda, né? Essa época de 2000, 2008, 2007, o salário era... Não, em 2009, o salário era 500 reais, cara, 500 alguma coisa, o salário mínimo. Antes disso aí era 400 alguma coisa, né? Eu lembro que eu trabalhei numa firma, o meu salário era 400 reais, cara, em 2007. 400 reais, mas algumas besteirinhas ali, era pra 400, 500 alguma coisa, em 2007, né? E então, em cima disso aí, o Lula pagou a dívida externa, cara, ele pagou a dívida externa, né? O Olavo de Carvalho tava falando isso, tava assistindo um vídeo dele, ele tava explicando isso aí, que o Lula chegou pra abalar, pra causar e tal, né? Não tem... Você quer causar, mas só o exterior, você prepara só o seu exterior, o seu interior é podre, né? Foi o que o Lula fez. Ele pegou, acabou com a dívida externa, pagou. Mas pagou a dívida externa com aquilo que a gente tinha interno, entendeu? Ele pegou o lucro interno e pagou a dívida externa. Então, ficamos com a dívida interna. Mais ou menos assim que o Olavo de Carvalho tava explicando. Então, a gente fica nesse dilema. Poxa, melhorou um lado e destruiu o outro. Mesmo que você tá com um cobertor, se você cobrir a cabeça, o seu pé fica no frio. Se você tapar seu pé, tua cabeça fica... É, fica... Tô tórax, né? Pra cima fica com frio, né? Então, é ao meu ver, é ao meu pensamento, a gente coloca isso na conta do PT, né? E outros partidos também que englobaram essa grande falcatrua, entendeu? Pra mim, o PT foi o partido mais corrupto que teve no Brasil. Alguns sites fizeram um ranking ali dos partidos mais corruptos. Quem tá em primeiro lugar é o PSDB, PMDB, PSC, essas coisas assim. E lá pra quinto, sexto, mais ou menos, ele tá o PT. Aí eu falei, puta merda. Mas eles relacionaram isso aí de acordo... É... É... O ranking dos partidos mais corruptos. Eles fizeram isso aí de acordo com os... É... Os envolvidos em corrupção, né? De acordo com o número de corruptos de cada partido, aquele partido ia subindo, ganhando o ranking em primeiro lugar e tal. Aí, vamos supor assim, o PMDB tinha 96 envolvidos em corrupção. O PT tinha 50. Entendeu? Mas é aí que tá o problema. Esses 50 que ferraram com tudo. Esses 50 que ferraram com a merda toda. Esse que é o problema. Não é a quantidade, mas o que eles fizeram. Né? O problema todo é esse. E... Aí as pessoas veneram o ladrão. Né? Como ele... Ah, me deu comida pro pobre. Fez o pobre comer arroz com carne, fez churrasco, que não sei o que e tal. Aquela coisa. Beleza. Como é que tá o teu nome na rua hoje? Você que vive com um salário mínimo. Tá com teu nome em dia? Difícil manter o nome em dia, né? É conta de telefone, conta de luz, conta de água, né? É aquela lojinha que você comprava roupa, né? Que você nem passa mais naquela rua, ainda faz a curva. Por quê? O que acontece? O seu salário não compensa isso tudo. A comida tá cara, né? O telefone é caro. Luz, cara. Água é cara. Entendeu? Aí você tem que fazer compra, entendeu? Tem que comprar roupa, você não vai mandar pelado, rasgado. Você vai comprar roupa, é lógico. Tem gente que é soberba e tal, enfim. Mas não é esse o fato, né? Aí você deixa de comprar. Você vai naquilo que é necessidade pra você. Aí você que tá esbanjando aquela coisa, TV a cabo, internet, telefone com conta, aqui não sei o que, você deixa de pagar essas coisas. Você deixa de pagar TV a cabo, deixa de pagar internet. Você vai usar uma internet mais barata, você vai usar um plano de telefone mais barato. Aí você deixa de gastar, né? Você vai comprando os produtos mais baratos, comida mais barata, mais em contas, vai aproveitando promoção, essas coisas que o seu salário não dá. Ainda mais se você viver de aluguel, o seu salário não dá. O que acontece? Você não passa a não comprar mais coisas. Aquela lojinha que você comprava roupa, você passa a não comprar mais naquela lojinha. Você vai naquela lojinha 10, né? Naquela loja que você comprava uma camisa por 100 reais, você compra 10 camisas de 10 reais. Entendeu? Aí essa loja, ela vai vendendo menos. Assim como loja, loja, mercadinho, padaria, marmoaria, indústrias e tal. Você vai comprando menos, a empresa vai arrecadando menos, fica sem como pagar seus empregados, o que ela vai fazer? Vai mandar os empregados embora. É a lógica, né? É a lógica. Se você não consegue manter tantos empregados, você vai diminuindo. Um amigo meu trabalhava numa empresa, tinha 10 funcionários, era Big Brother. Todo mês, toda semana, saia um. O pessoal tava com medo. Pô, semana passada, seu fulano, cara, 15 anos que o fulano tava aqui trabalhando, foi mandar embora. Eu tenho um ano, o que que vai acontecer comigo? Mandar embora. Outra semana, certo, foi mandar embora. Né? E foi assim, até a firma ficar com três pessoas. Os três se viravam pra trabalhar como nós. Né? Enfim, e foi assim. E os outros seis, desempregados. Não conseguiram mais nada, porque nenhuma empresa tá contratando. Por quê? Aí, o que que o governo faz, né? Aquela, a curva Life, eu acho que é assim, esqueci como é que fala. Eles acham que você, cobrando mais imposto, você vai cobrir os rombos. Você cobrando mais imposto, o contribuinte, o trabalhador, não tem como cooperar com esse imposto. E o pequeno empresário vai começar a sonegar. É certo isso. Olha que eu sou, eu sou leigo, velho. Eu sou leigo em questão de economia, em questão dessas coisas assim. Eu sou muito leigo. Eu pesquiso, dou uma olhada, vejo, entendo um pouquinho. Então, é mais ou menos isso aí. Você vai adquirindo essas coisas, né? O empresário, ele vai começar a fazer os marcetes dele pra ele poder vender. Ele tem que vender. Ele tem que ter o lucro dele. Pô, tudo que ele faz, porra, 70% do governo, velho. Tem produtos que 80% do governo. E como que isso pode? Eu fui tomar um refrigerante um dia numa padaria. Tomou um refrigerante, vejo. Tava lá na tampinha do refrigerante, né? Preço sugerido, 99 centavos. Mas quando eu fui pagar, era 2 reais. Então, quanto que esse refrigerante custou pro comerciante? 40 centavos, 50 centavos. Se o preço sugerido era 99, no mínimo ali, uns 50 centavos, cara. Aquele produto ali custou pra ele. Imposto e tal, aquelas coisas. Cada refrigerante e tal. Aí, o que acontece? Eu, com 2 reais, paguei o imposto do comerciante, dono da loja e da padaria. Paguei o lucro dele e ainda ele ganhou mais 100% em cima do produto. 200% praticamente em cima do produto. Foi o que ele ganhou. Então, pra ele poder burlar, burlar não, pra ele poder superar essa questão dessa dívida, pra ele poder manter os empregados dele, manter o seu lucro, ele teve que fazer isso com os produtos. Teve que jogar o preço do produto lá em cima. Aí, você vai comprar uma sacola de arroz aí, que antigamente eu fazia a compra pra minha mãe e ia comprar. Era 5, 6 reais a sacola de arroz. Todo mundo achava caro. A sacola de açúcar era 3 reais, 4 reais. Hoje é 15 reais, cara. 10 reais. Pro comerciante ganhar dinheiro, ele tem que fazer isso. Aí, os esquerdas falam, os capitalistas, que isso e aquilo. Olha, realmente, tem gente que se apodera do capitalismo, fica bilionário no capitalismo em cima disso aí. É uma forma errada que as pessoas fazem. O que acontece? O governo, igual a Copa do Mundo, veio a Copa do Mundo pra cá, pagou um montão de empresa pra fazer estádio, fazer a porcaria toda. Aí, fez um rombo na Petrobras. Aí, não tinha como mais pagar ninguém. Igual o escândalo que teve em Macaé. Mais de 12 mil funcionários foram mandados embora. Pode ver aí, cara. Pode pesquisar. Em Macaé, 12 mil pessoas que trabalhavam em plataforma, nessas empresas terceirizadas, foram mandadas embora. 12 mil pessoas. Entendendo? Aí, o PT colocou esse montão de empresa dentro da Petrobras. Ótimo, que eles dominaram aquilo ali, acabou se tornando uma empresa estatal. Dominaram aquilo ali. Aí, quando era pra... Todo o lucro da Petrobras era desviado. Aí, você pagava a porcaria de uma gasolina com álcool, cara pra caramba, pra cobrir rombo, né? É isso que eles falam. Para cobrir o rombo, tem que aumentar, não sei o quê, aumentar a contribuição. E o povo levou no ferro. E vai nessa. A empresa foi lá, pegava o dinheiro, e pagava... Dava como... Como é que fala? É... Ah, Jesus. Pra campanha. Doava dinheiro pra campanha de políticos, igual a Dilma, que ganhou muito dinheiro, a campanha dela foi patrocinada, nesse esquema, né? Assim como outros e tantos, vários outros partidos que ganharam dinheiro disso aí, né? Você pode perceber aí, ligaram pro Bolsonaro, oferecendo 500 mil, 500 mil pra ele, com dinheiro de Petrobras, ele não aceitou, né? Foi, eu acho que o único, um dos únicos, é... deputados que não aceitaram dinheiro de campanha de Petrobras, né? Vários outros. Pode ver que tem um montão na Lava Jato aí, envolvido nesse esquema aí da Petrobras, né? Lula, Dilma, tá todo mundo aí envolvido, né? Tem uns depoimentos da equipe Odebrecht, né? Tava dando uma olhada ali nos vídeos ali, como que eles se lidavam um com o outro, chamavam por apelido e tal, aquela coisa. Né? Então, como eu tava dizendo, foram esse montão de coisa, cara, né? O PT soltou esse montão de firma terceirizada dentro da Petrobras, desviaram dinheiro, desviaram verbas, né? Pra si mesmo, sem contar um montão de sindicato, ONGs, MST, CUT, essas porcariadas todas, com desvio de dinheiro, o Ministério da Cultura, com um montão de desvio de dinheiro, né? Lei Rouanet, essas merda todas, e o nosso dinheiro tá vindo pra isso aí. O nosso dinheiro. Aí o Lula, não, que nós diminuímos a taxa de desemprego. Como? Toda família que recebia Bolsa Família era tida como empregada, era tida como se o sistema estivesse trabalhando. Então, jogou no sistema que aquela família que te recebia Bolsa Família tava trabalhando, né? Então, a taxa de desemprego caiu embaixo. Mas agora, são 14 milhões. 14 milhões de desempregados, né? Uma vez, conversando no meu trabalho, o camarada chegou lá, eu achei que era um cliente, o cara falou assim, rapaz, pelo amor de Deus, cara, se você souber de alguém que tem um serviço de ajudante de pedreiro, você me fala, pai de família, pai de família, disse isso pra mim. É ou não é de cortar o coração? Isso são tantos outros, cara. Isso quando o cara não dá uma doida, ela louca, não desespera, pega uma arma, entra dentro de uma padaria e faz um assalto. que tem gente que faz isso, vai entrar nesse desespero, infelizmente, né? Então, é o resultado, esses 14 milhões de desempregados, é o resultado de tanta focatrua, tanto roubo que houve dentro desse governo corrupto. E a Ocasionou nisso, nesses 14 milhões de desempregados. E tá pra subir mais. Tá pra subir mais, pode aguardar, vai chegar a 15 milhões. Entendeu? Vai chegar a 15 milhões porque tem muitos autônomos, muitos autônomos que não contribuem, tal. O dinheiro é pra eles, que não vai dar essa contribuição pro governo, né? Fora muitas outras empresas, laranjas, empresas que só negam, enfim. Então, a partir disso aí, você vai percebendo como que esse partido foi um câncer no Brasil. Tem gente que defende com unhas e dentes, cara, eu não consigo entender como que essas pessoas conseguem defender um governo corrupto, um cara, o Lula, né, que é claramente dito como um chefe de quadrilha. Só um cego, um retardado mental pra não perceber isso. Se te ofendi, desculpa, mas é o que eu penso, pô. É o que eu penso. Só um um idiota pra não perceber como que esse canalha, esse bandido acabou com o país. É a verdade. Essa é a verdade. Basta você ir um pouquinho na internet e pesquisar. Veja quem tá sendo investigado na Lava Jato. Toda a família do Lula tá sendo investigada na Lava Jato. E você não consegue perceber isso. Ver o Lula como um santo, como um salvador. Porque ajudou o pobre, porque facilitou você a comprar carro. Ah, que legal, bicho. Você pôde ir no banco pegar um empréstimo. Porra, que legal, como é que tá tua vida agora? Tá do jeito que você queria? É? A linha da miséria e da pobreza aumentou? Diminuiu? Não. Tá pior ainda. Porque eles camuflam as coisas. Mas a culpa de tudo é do Temer. Eu não apoio o Temer. Mas a culpa de tudo é do Temer. São nove meses que o Temer acabou com o Brasil. Não foram 13 anos de PT e muito... E essas roubalheiras que aconteceram aí. Não foram 13 anos. Foram os nove meses do Temer. A culpa é do Temer. Fora Temer. Ilegível. Golpe. Golpista. Porra. Faça-me o favor, cara. Pesquisa. Pesquisa. Faça como eu. Pesquisa. Não seja um bitolado. Não ouça o seu provedor, o seu professor universitário aí de faculdade federal, esquerdista, não. Que defende Karl Marx, esse socialismo de bosta, esse comunismo de merda, aquilo, que não serviu em lugar nenhum. me fala um lugar que o socialismo deu certo, me fala. Cuba. Ah, o pessoal fala, ah, vai pra Cuba, que não sei o que, vai pra Cuba. Quem é feliz em Cuba? Me fala. Você não pode ter um Facebook, você não pode comprar um iPhone, esse iPhone que você tem, esse é o comunista de merda, sou socialista. Esse iPhone que você tem, você não pode ter em Cuba, não pode ter Facebook, não pode usar rede social, a internet é controlada, o governo controla o que você usa, e era o que a Dilma queria fazer aqui no Brasil, queria controlar a nossa internet, limitar a nossa internet, entendeu? Lembra disso? Limite de internet, coisa e tal, de algumas empresas, lembra também quando ela falou que pobre tinha que comer ovo pra ajudar nas despesas, não pode comprar carne que tá caro? O Lula também falou que vai chegar um tempo que o pobre vai ter que comer arroz puro sem carne, lembra disso? Lula falou essas coisas, Dilma, aí você defendendo um governo desse, o governo que te prejudicou você tá defendendo, por que você faz isso? Não sei, as pessoas ficam presas, é tipo usuário de crack, sabe como que funciona? Eu não sei, mas as pessoas dizem, usuário de crack, quando ele fuma a primeira vez e dá aquela onda nele, é única, é única aquela onda, aquele barato que dá nele ali, é único, né? E depois ele vicia em cima daquilo ali, é o que deixa o craqueiro viciado, ele sempre busca aquela primeira sensação e não encontra. É a mesma coisa são os militantes do PT, da CUT, da CUT, da UNE, da MST, todos esses partidos corruptos, PMDB, PSDB, PSC, eles querem aquela sensação, querem sentir de novo aquela sensação de poder, o pobre que entra no mercado, enche o carrinho, chega no eletro do México, compra DVD, compra televisão, compra cama, compra porra toda, compra carro, cadê o seu carro zero? Você compra um carro que vale por dois, bicho, já começa aí, é 70% de imposto em cima do carro que você compra, você compra um fogão que vale por três, você tem noção disso? Pega o mesmo valor, o mesmo modelo de carro, compara com um carro de outro país, né? Vê se dá um balanço, vê se em reais dá o mesmo valor, não é, não é, aí você pensa assim, pô, é, é, um camaro aqui no Brasil, hoje ele deve ter uns 300 mil, nos Estados Unidos 50 mil dólares, aí multiplica por três, ainda está mais barato, né? Ainda é o dobro, né? Do que vale um camaro aí nos Estados Unidos, né? Vamos comparando assim, mais ou menos, com o dolo hoje a três reais e vinte e seis, aí dá aquela reduzida, tal, vai pra dezesseis, sobe pra vinte e seis, sobe pra trinta, e tal, enfim, então você toma uma base em cima disso aí, perceba, cara, olha ao seu redor, veja bem nas investigações da Lava Jato, quem está sendo o mais indiciado, é o Lula, aí você acha que o Lula é santo, aí você acha que o cara pra ser santo, pra ser herói, ele não, né? Ah, mas, porra, perseguição, perseguição, cara, se ele não tivesse feito nada, ele não teria sido perseguido, o triplex, né, o sítio, é, é, a carne lá, não gosto do Tony Ramos lá, da carne lá, do Free Boy, entendeu? E aí? Ainda assim, você vai se fingir de militante, não, mas que o governo do PT foi uma maravilha, que o PIB com o PT aumentou, que não sei o que, dá uma olhada lá, vê como que está o produto interno bruto, vê como que está, a nossa renda per capita, vê como que está, está uma merda, está uma zona, isso é tudo culpa do PT, e você apoia isso, infelizmente é assim, você apoia essa merda toda que está acontecendo, 14 milhões de desempregados na conta do PT, é o que eu penso, é o que eu acho, quer comentar, quer dar dislike, fica à vontade, não estou nem aí, estou aqui compartilhando a minha ideia, beleza? Então, estamos juntos, até a próxima.